Total, caso confirmado, cumulativo, mantém na fatem 24. Caso de um nível recuperado, mantém 22. Ser a um nível sem na fatem e isolamento, é muito que é uma ideia. Total, cumulativo, exame laboratório, aumenta, compara com o Rousseik. O Rousseik, 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 Rousse Em total, a MNB é a quarentena e o confinamento obrigatório. Hoje, a MNB é a 99 pessoas. A Rússia 99 não é a autocrarentena, a Dili. 68 é a Facilidade de Governo União em Dili. 98 é a Facilidade de Governo União em Município de Cireselo. Em total, a MNB completa a ONU, 14 dias, confinamento obrigatório. A MNB é 2162, Rússia 2162, 476 em Município de Cireselo, 1686 em Município de Cireselo.